O que é isso que está realizado com esse progresso aqui? Esse projeto que é o FDP, a gente fez para a HBO, foi realmente um prazer enorme, porque os roteiros estavam muito bem escritos, o torneiro que escreveu era sobre um juiz de futebol, um cara que dentro de campo trabalha muito bem, mas fora do campo a vida dele é um caos, então é uma comédia. Era um trabalho bem diferente, era São Paulo, futebol, classe média. Então foi um prazer, eram quatro diretores trabalhando juntos, nenhum tinha um episódio só dele, então a gente teve que trabalhar realmente muito próximo. E foi um prazer enorme. Eu quero muito continuar fazendo séries de televisão, acho que todos nós, qualquer diretor, qualquer um que esteja fazendo cinema, quer fazer televisão. Porque a gente, por vários motivos, acho que hoje em dia, no mundo, o que está mais interessante é a televisão mesmo. Sim, essas séries de televisão americana, europeia e no Brasil também, elas estão ousando mais e tal. E muita gente vê, né? O cinema hoje é difícil, a gente faz um filme e fica no cinema duas semanas e aí, sei lá, vai... Então, você tem um feedback, né? Quando a gente fez o Cidade dos Homens, eu penso como mudou, né? Como a nossa realidade mudou, graças a Deus, né? E a gente, às vezes, esquece, a gente está sempre procurando como é que a gente... Tem tanta coisa para fazer, mas quando a gente fez o Cidade dos Homens, que foi dez anos atrás, o primeiro episódio, antes do Cidade de Deus, só tinha Globo mesmo. E a gente só conseguiu entrar na Globo porque era um brava agente, que era um especial de final de ano, e o Guelho Arraes convidou o Fernando Meirelles e a gente estava preparando o Cidade de Deus, aí a gente convenceu ele que a gente ia fazer um negócio, a gente deu um roteiro, eles nunca imaginavam que a gente fosse fazer o tom do Cidade dos Homens, né? A Globo ficou chocada quando ela viu aquilo, eles não queriam botar no ar. Aí teve um sucesso enorme de público e crítica e eles pediram a Cidade dos Homens, pediram uma série, eram só um curtinha, era de final de ano. Então a gente ganhou espaço dentro da Globo, que era raríssimo, porque a Globo produzia tudo, e aí ela estava começando a fazer umas parcerias com algumas produtoras e tal. Agora, está acontecendo direto, né? Eles estão fazendo parcerias com muita gente, tem vários canais, agora a lei abriu totalmente o espaço para a produção nacional. De dez anos atrás não tinha esse espaço, né? E agora, cara, todo mundo está escrevendo série, né? Todo mundo está fazendo série, milhões de canais de televisão e tal. Então, eu fico muito feliz que a gente começou lá atrás, porque aí agora todo mundo pode aproveitar esse momento incrível, né? De abertura do mercado. Um prazo, segunda pergunta, então, para a Carolina. Oi, primeiro, bom dia a todo mundo. Bom dia, Kátia. A minha pergunta é sobre a mudança de temática que você teve, nos seus primeiros trabalhos e os mais recentes. Queria que você falasse um pouco sobre isso e se você pretende, tendo a pretensão de voltar a trabalhar com as temáticas sociais. Eu não sei. Eu acho que a temática social está dentro de mim. Já desde a minha casa e da minha escola, eu cresci num ambiente em que eram 30 luzes e 25 nacionalidades. Então, a gente estudava, vamos dizer, a Segunda Guerra Mundial com um japonês, um americano, um italiano, um... Então, sempre tinha vários pontos de vista para qualquer história, qualquer coisa que a gente estivesse estudando. Então, isso para mim é coisa muito natural, que é buscar entender os outros pontos de vista e não ficar satisfeita com o meu ponto de vista, sabe? Então, os racionais estavam falando. Era um momento que precisava falar, né? A sensação que eu tinha é que, né? Como que ninguém está falando disso? Como que não tem ninguém fazendo cinema aqui que não seja de uma certa camada social? Como que na televisão não tem negro? Como que... Isso me incomodava profundamente. Fazia publicidade e fazia teste com negro só para incomodar também os diretores que eu era assistente. Eles falavam, mas como assim? Não está no briefing? Ah, não está no briefing? Fala, eu estou lá no briefing. Então, isso era uma coisa que me incomodava mesmo. Mas aí, depois disso, eu quis me recolher. Eu tive um filho, eu quis procurar uma silêncio, quis procurar uma paz. Então, nos últimos anos, eu estive só escrevendo roteiro para ficar em casa, com o meu filho e tal. E agora, comecei a voltar ao mercado brasileiro, porque antes eu estava só escrevendo para fora, nos cinco anos. E agora, graças a Deus, o mercado no Brasil está perto, né? Então, teve essa oportunidade de fazer HBO, fazer outras coisas. Agora, só falta começar a trabalhar. E qualquer tema é interessante, né? O tanto que nos toque. Obrigada, Carla. Eu vou lá de novo. Agora vamos para a Cecília, depois a gente termina com ela e abrindo por tudo. Bom dia. Bom dia a todos. Eu estou iniciando agora no Cinema Nosso. E a minha pergunta é sobre como você iniciou no cinema. O que você passou, quais foram as dificuldades e o que você aprendeu nesse tempo? Bom, é engraçado porque eu nunca pensei em fazer cinema, né? Quando na minha família, todo mundo trabalhava porque ia trabalhar no mercado. era uma coisa em que você não existia a ideia de fazer cinema. Tinha o meu primeiro estágio, foi numa agência de publicidade. Por acaso que eu gostava de escrever, eu gostava de arte. Então, intuitivamente, eu procurava uma coisa assim. Mas a minha ideia era escrever. E escrever, queria viajar, estudar culturas, escrever. E durante um tempo eu achei que... Eu queria que alguém que pagasse para fazer isso, né? Então, pensei que a National Geographic seria ótima para isso, né? Aí eu fui fazer um estágio lá, uma época em Washington. E aí eu percebi que o trabalho bacana era de quem eram os freelancers que estavam lá propondo as coisas que estavam na África filmando e a National Geographic era muito careta, né? E aí eu estava na faculdade, assim, escrevendo, mas eu achei que era um meio... Eu queria viajar, na verdade. Eu queria ver o mundo. Então, eu pensei em tirar um ano e ir de mochila para a África, para a Ásia e tal e começar a procurar essas... Entender o mundo. Era o que eu queria. E... Meu pai falou, muito legal. Vai lá, então. Me diz, mas antes de ir, eu quero saber onde você vai, quanto tempo você vai ficar, como você vai pagar suas contas. Faz um projeto, assim, um business plan, basicamente. Faz aí, explica tudinho o que você vai fazer durante esse ano, como você vai pagar suas contas. Eu falei, tá. Aí, aquele dia eu vi um anúncio em um jornal na minha faculdade, que era ser em viagem para oito países, estúdio de cinema e transformação social. E era uma coisa que você pagava... Não era mais caro do que a faculdade, tinha todos os voos inclusos. que você morava com famílias. E aí, você estudava cinema na Inglaterra, na Itália, na Índia, na China e... Isso vocês não eram nem nascidos, não, em 37. China, Japão. Então, eu falei, ah, que legal, eu vou nesse negócio, eu vou viajar. Não sei se eu vou fazer cinema, mas eu vou viajar. Quero conhecer e tal. Só que aí, a gente estava estudando, a gente estava vendo os filmes indianos, do Satith Ray, falando das questões sociais de lá, falando com diretores, falando com roteiristas, falando com censura, falando com... Aí, a gente ia para a Itália, aí tinha o cinema direto. Quando eu vi o cinema... o cinema... o realista, quando eu vi isso, eu falei assim, é isso que eu quero fazer. porque eram locações de verdade, eram pessoas de verdade, eram histórias que falavam da situação das pessoas naquele momento, mas incorporando a realidade. Então, era uma mistura de documentário com... com filme, né? Com ficção. Então, nessa hora, eu pensei, realmente, escrever é legal, mas é muito solitário, é muito mais legal fazer cinema, porque você trabalha com as pessoas, com todo mundo, você pesquisa, você trabalha junto, você vive no lugar, e você tem um impacto muito maior. Você tem um impacto gigante, né? Você conseguir fazer cinema é uma mídia de massa, né? Então, nesse ano, eu trabalhei antes para guardar um dinheiro para poder ir, aí, quando eu voltei para a faculdade, só tinha um ano. e não tinha curso de cinema nessa época. Eu estava estudando fora do Brasil, estou estudando nos Estados Unidos. Mas só tinha curso de cinema lá em NYU, que era em Nova York, ou na UCLA, que era na Califórnia, e era tudo perigua. Então, as câmeras eram caríssimas, as ilhas de edição eram caríssimas. Ninguém conseguia botar a mão na massa. Tinha um pouquinho de vídeo, né? Consegui fazer um curso de vídeo, mas, na real, eu comecei a fazer... Eu não aprendi nada. Quando eu comecei a voltar para o Brasil, eu conheci uma pessoa no avião que tinha uma produtora de vídeos. Ela chamava Sérgio Mortamelo, que tinha vídeos institucionais, assim, na Nestlé e tal. Ele falou, ah, vai lá estagiar. Porque na minha família eu não conhecia ninguém que fazia cinema. Eu não conheci ninguém no mundo que fizesse cinema. Eu fiz uns vídeos, mas eu achei muito chato, porque eles... O primeiro vídeo que eu fiz era da Nestlé e eles botavam aspartame dentro da mamadeira do Eben. Aí eu já não consegui ficar quieta e já não deu certo. Aí, depois eu fiz um curta que eu produzi na USP. Eu conheci um cara, eu saí desse emprego. Meu pai ficou desesperada. Ele falou, você vai fazer um curta, mas quando você vai ganhar? Nada. Você vai largar o emprego? Vou. Ele só me chamava para fazer esse curta, porque eu tinha um chavetezinho, podia ficar com todas as coisas de graça. Aí foi legal, mas eu fiquei desempregada há quatro meses que eu não conhecia ninguém. Meu pai falou, então, legal, então, manda um currículo para 40 produtoras em São Paulo. Dessas 40, duas me responderam. Quando eu fui na primeira entrevista, na primeira carta que me respondeu, eu fui lá e ele falou assim, eu só te chamei aqui, porque eu queria saber quem era louco o suficiente para mandar um currículo nesse mercado. Não funciona assim, porque tudo, quem você conhece, então, aí o segundo foi o alieno perdido. Eu falei assim, o que você quer fazer? Eu vou fazer estágio. Aí eu comecei, eu consegui, eu ia ligar todo dia, tinha um filme acontecendo nessa época, que era o Brincando nos Campos do Senhor, Dr. Babep, e que ia acontecer na Amazônia. E eu queria fazer, queria fazer, queria fazer, ligava todo dia para lá, me oferecia para fazer qualquer coisa, barrer o chão, subir com a pedra. E eles, não, 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 mas eu posso traduzir, posso fazer... eu só consegui entrar naquele filme, porque minha avó conheceu o sobrinho do produtor num avião. Entendeu? Meu currículo não servei para nada, eu tinha estudado, eu não sei aonde, fez não sei o que, não me interessa, né? Então, aí eu fiz esse filme, e nesse filme eu comecei, eu conheci um monte de profissional fora, e dentro do Brasil, mas eu comecei como estagiária, ganhando 50 reais por semana, feliz da vida, né? E foi uma escola. Depois disso eu fiz publicidade como assistente de direção durante dois, três anos, e depois fui subindo, fazendo assistência de direção de longa, depois comecei a fazer documentário, até fazer... fiz a assistência do Central Brasil com Walter Salles, e nessa época a gente resolveu fazer o documentário Notícias de uma Guerra Particular. E aí, o Notícias foi que chamou a atenção do grupo Rapa, e do Anny Deville, e de outras pessoas, aí eu já estava nesse universo, uma coisa foi puxando a outra. Foi assim. Falei muito. E para finalizar essa primeira rodada, vou para o Erlen, posso? Bom dia. Meu nome é o Erlen. A minha pergunta é simplesinha, assim, eu sou morando agora em Santa Marta, e o que acontece? Santa Marta é um mundo inteiramente, tipo, audiovisual pra caramba. Desde 87, a Coutinho foi o primeiro, e é... de lá pra cá, tipo, por ano, tem mais ou menos os dois longos do Monte Rodano, um longa da Rodano de Santa Marta, fora comerciais, e tudo mais, tem vários filmes, notícias, tudo mais. E o que eu ia perguntar é o seguinte, por que não, então, uma escola, ou algum tipo de audiovisual dentro de Santa Marta, já que é muito requisitado, tem várias produtoras de Botafogo, por que não, uma escolinha lá pra colocar essa galera ali? Essa é uma ótima pergunta. E eu vou te falar que quando... A ideia de nós do cinema surgiu de uma ideia de fazer uma escola audiovisual no Santa Marta. O meu sonho era fazer isso, porque eu estava tão envolvida com Santa Marta ali, com Cidade dos Homens, notícias, eu conhecia muita gente ali, e eu sempre achei que o audiovisual é um lugar em que a gente se relaciona de igual pra igual, porque... Não sei se é de igual pra igual, mas a gente precisa um do outro, né? E você tem que interagir, você depende um do outro pra realizar alguma coisa, né? Então, eu pensei... Eu fui até na escola que tem ali embaixo, que é o nome da... São Vinácio, né? É, é o senhor Vinácio do lado. É, que tinha o senhor em São Vinácio, porque a minha ideia era, bom, vamos promover a interação, porque a minha questão era sempre a interação. Eu acho que a gente precisa ter interação. Então, por exemplo, vamos fazer uma escola audiovisual com os jovens aqui de baixo e com o pessoal do Santa Marta e vamos propor isso. Eu cheguei a ir lá, fiz um projeto, fiz um negócio, fui no Santa Marta também. E isso foi em... 99 ou 2, eu não lembro. 99, eu acho. E aí, o Fernando Meirelles me chamou e me falou assim, ah, vou fazer um longo, eu queria que você me ajudasse a fazer e tal. e nessa hora eu falei, ah, bacana, mas a gente vai ter que formar esse elenco, a gente vai ter que procurar. E se, em vez da gente só preparar o filme, a gente prepara uma escola audiovisual também? Que aí eu liguei o projeto que eu já tinha pensado e aí a gente chamou de Cinema Nosso, a preparação de elenco, porque eu pensei, bom, eu não quero fazer só provas para o elenco e fazer a Cidade de Deus. Eu quero que todo mundo saia daqui com o diploma e que a gente estruture uma ONG que vá continuar e viver para além do filme. Então, nasceu com essa ideia e que pudesse vir gente de todas as áreas, hip-hop, estrangeiro, gente de favela, da bachada, porque a gente não quer, é legal ir, eu acho que a interação é fundamental, assim, não vou fazer um gueto aqui ou ali, não, mas esse era o meu sonho mesmo. Não dá para fazer. Não, dá para você fazer, eu estou velha, daí você faz. Faz uma sucursal do Cinema Nosso lá e aí a história se completa, né? A gente pica, né? Agora vamos para a segunda falada, vamos abrir para o público. E aí, quem gostaria de fazer a primeira pergunta? Por que a gravidez mudou o teu olhar para o filme, para a vida? O que é isso? Não é que é um... Agora, talvez, sair para o mundo você tem um neném, talvez tem que repensar, né? O que é isso? Tem uma coisa tão forte na vida da gente, um filho, um dois, e o que é que isso mudou o teu olhar para a vida? É, mudou totalmente o meu olhar. Até então, eu só estava para fora, para fora, para fora, como você mesmo disse. Aí, de repente, tinha uma vida dentro de mim, aí eu comecei a virar para dentro e eu comecei a valorizar outras coisas. Minhas prioridades mudaram e eu também comecei a querer falar menos e ouvir mais, sabe? E ter mais silêncio e me ouvir mais, assim, sabe? Saber o que que... e voltar para um centro e tentar entrar em contato comigo um pouco mais. E eu acho que quando você tem um filho, é muito bacana, porque você para de pensar tanto em você mesmo, né? você começa a pensar mais no outro e você começa a desenvolver mais empatia e mais... E as coisas são... Você não consegue fazer tanta coisa, né? Você consegue... São coisas pequenas, né? São coisas... Uma das coisas... Assim, quando eu trabalhava em cinema antes, eu sempre fui muito determinada e muito... Eu meio trator, assim. Eu quero isso, é isso que eu já fazei, e eu vou fazer isso acontecer e vamos entrar. E aí, quando eu tive meu filho, eu até estava conversando com alguém, eu fico... É diferente, porque eu não posso dar um banho no meu filho, né? Com determinação, que não vai dar muito certo. Você pode dar, mas será que não é um banho melhor se você der com carinho e com amor? Será que não é... não é uma coisa tão mental, é uma coisa mais... né... junto, né? Então, estou tentando aprender a fazer as coisas de outra forma, assim. Menos... Com menos força e com mais... mais troca, sei lá, mais suavidade. É... Alguém mais da plateia? Não... A minha... Cátia, eu queria te perguntar sobre... sobre o novo filme que você está fazendo, Meninos da Vila, e que você contasse como é que é estar perto do Neymar e a vivência junto com o Neymar, que eu sei que vocês passaram bastante tempo juntos. Queria que você falasse um pouquinho sobre o novo filme. Bom, eu sou sadista e eu sou fanática, então... sou suspeita. Bom, Meninos da Vila é um documentário sobre a base dos santos. E o Neymar, o Neymar é... Sei lá, eu só tive experiências boas com o Neymar, né? Ele é um cara, né? É um moleque, né? A gente está fazendo esse trabalho faz alguns anos, 18 anos, no FBP, ele fez uma ponta. No FBP, na série, ele fez uma pontinha, ele era o trocador do filtro da cozinha do... Cara, ele adorou. Ele se divertiu. E eu achei que ele não ia, porque na noite anterior ele tinha jogado e foi um jogo horroroso, que metade do time foi expulso, ele foi... Não sei o que aconteceu. Eu pensei, cara, ele não vai. Aí ele foi vaiado, não sei o que aconteceu. Ele chegou ótimo. No dia seguinte, se divertindo com a equipe inteira, fez a cena assim, ele falou assim, meu, minha segunda carreira vai ser de ator, porque eu sei o que. o que eu acho legal do Neymar é a relação dele com o pai dele. Você vê como é importante a família, em qualquer situação. O pai dele é um cara que, sei lá, ele trabalha... Esses meninos, parece que eles só se divertem, eles não se divertem em nada. Eles ganham dinheiro, não sei quando que eles gastam. Porque ele treina o dia inteiro, faz jogo domingo e quarta e viaja. E aí tem entrevista e... Eles não têm vida. E o pai dele está sempre por perto. Quando a gente foi para a Colômbia, que a gente foi dentro do avião com o time, e a gente estava em Maristálias e era uma mata da Libertadores e tal, e a gente teve que sair do... Foi engraçado, a gente estava filmando um monte de coisa. O jogo ia ser à noite, depois do jogo a gente ia entrar no ônibus e pegar uma estrada cheia de curva, duas horas até pegar o avião. O hotel expulsou a gente a meio dia e o pai do Neymar também foi expulso do hotel, né? E a gente começou a procurar um hotel, aí ele chegou e a gente falou assim, sabe que a gente pode dividir um quarto para não gastar muito? Eu, a equipe, e o pai do Neymar ficando um quarto de hotel. Muito. Para não gastar muito. E a gente conversando com ele, ele fala, não, eu tenho uma mesada de 10 mil e o Neymar também. E a gente tem que ficar dentro disso. E eu nunca deixo o time pagar por mim, porque eu quero vender. eu estou sempre aqui, qualquer coisa ele tem com quem falar e tal. E ele fica na dele, ele não fala nada. E conversa com ele, se estivesse aqui, você não ia nem perceber o cara. E eu acho isso tão bonito, essa figura do pai, da masculinidade, que hoje em dia eu acho que os homens estão um pouco pretidos, onde que é o lugar do homem, as mulheres estão muito poderosas e tal. E o pai é muito importante, especialmente o pai em uma família negra. E eu tenho um filho negro, então eu estou pensando muito nessa questão do homem e tal. Porque eu, às vezes, gosto de ser superwoman, alguma coisa assim, e a gente enfraquece o próprio filho fazendo isso. O pai tem que estar presente. Então, sei lá, esse é o documentário. é isso. É isso. Esse mapa. Cada dia eu estava fazendo um trabalho com o Bill e o Bill falou que você mostrou para ele o que era um clipe. Ele falou que ele não sabia o que era um clipe quando você... Foi muito engraçado que você chamou o Bruno para fotografar e falou, eu não quero fotógrafo, eu quero vir aqui fotografando. Foi maluco, eu queria saber como é que foi essa experiência de fazer o clipe com ele, como você fez o clipe de mais sucesso dele, até. Foi um dos primeiros que ele fez. Eu queria saber como é que foi essa experiência. É, foi muito engraçado mesmo. Eu conheci o Bill em 98. Eu estava fazendo notícias. e estando na favela fazendo notícias e estou envolvida ali, eu comecei... Um dos pacantes que eu fui visitar na cadeia, eu falei assim, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. E eu queria saber se você podia me ajudar, porque realmente eu não estou entendendo nada do que está acontecendo aqui. Eu sinto o que está acontecendo uma coisa, mas não dá para entender e eu percebo que você lê o jornal e não dá para entender o que está acontecendo. E o cara que estava preso, ele falou assim, olha, se quiser entender, eu acho que tem duas coisas que você podia fazer. Um é ver aquele filme francês, La Hena, O Ódio. E a outra coisa é ter um grupo de rap em São Paulo, os Racionais, que ninguém conhecia muito nessa época. Mas é difícil você conseguir o CD10, porque na loja você vai lá, os caras que estão vendendo já pegavam todas. Então, cara, fica em todas as lojas até achar um CD dos Racionais. O primeiro é que você comecei a estudar as letras. Aí a gente, eu fui falar, eu estava trabalhando, eu pagava as contas como assistente de direção. e eu estava na conspiração, trabalhava com o Breno Cifreira, que é um puto fotógrafo, hoje em dia um puto diretor também, né? E ele tinha feito aquele primeiro, ele era o fotógrafo daquele primeiro documentário no Santa Marta, em 87, do Coutinho. Era o Breno. E o Breno tinha essa mesma questão, assim, social. Ele estava assim, não se preocupe, eu tenho umas latas aqui, sobrou um negativo, porque era tudo negativo ainda, né? Se tem umas latas de negativo, vamos fazer com o Bill, então, aí o... tá bom, então vamos fazer. Aí o Bill, eles não tinham dinheiro, então, sei lá, ele tinha visto uns clips americanos, queria usar aquela roupa americana de rapper, um monte de coisa, e eu falei, mas a gente não é isso, não é outra coisa, não, vamos fazer de outro jeito, né? E o Breno, um fotógrafo, ali, a gente foi, um dia a gente filmou e concorreu na MTV em duas categorias e por causa desse clipe também, ele chamou a transição da La Nache, da Paula Lallini, Cori Lopes e tal, e eles fecharam o contrato, o primeiro gravador era dele, e foi muito bacana, aí, de lá pra cá, só crescimento, né? Foi, gente, na verdade, queria agradecer a todo mundo, agradecer a Cátia, mais uma vez, com a gente. Aplausos, e a gente vai falar o final livre, assim, no suelo, pra gente finalizar. Bom, vou ficar por aí, se alguém quiser conversar, eu tô aí, tá? Obrigada. É isso, gente, daqui a pouco a gente começa a segunda mesa, a gente só vai... E aí, amém? E aí, amém? É isso, amém? Eu tô aí, amém? O que é isso?